Francisco Duarte foi um achado na minha vida, eu sabia. Realmente um achado. Eu conhecia o Duarte há muito, muito, muito tempo atrás. Ele fez um livro sobre Geraldo Pereira. Aí ele me pediu coisa, uma pessoa de coisa, veio aqui, falou comigo, me deu o livro todo, contando a gratidão. E eu me encontrava com ele, assim, esporadicamente, ele sempre mania do Gassieira, 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 ele achava que o Geraldo Pereira era um ótimo de Gassieira. E esse cara morreu e sumiu do mapa. Eu andei atrás dele durante anos e anos e anos e anos. Um dia, eu liguei pro jornal do comércio, o Jangada, que era um cara manjado no meio também, e disse, olha, eu sei que a família dele mora em Niterói. E tem uma, o que ele chamava, uma digitadora, que era um datilógrafo, né, que acho que teve contato com ela. Aí eu falei com essa mulher, a mulher não abrou cada nada, porque eles vieram aqui, carregaram tudo, não deixaram nada, não sei o que mais, não tiveram nenhuma consideração comigo, porque eu bati as coisas pra ele. Mas me deu a pista, me deu o endereço. Aí fui lá em Niterói falar com a família dele, com a filha, com a mulher, bora lá, bora lá. E esse cara tinha feito, durante trinta anos, pesquisas sobre Gafieira, e na realidade ele tinha feito... Tudo que restou do Estácio estava registrado lá como Gafieira, e na realidade não tinha nada como Gafieira. Tinha alguma relação indireta, mas a essência mesmo, os caras fizeram declarações sobre o Estácio, diretamente do Estácio. Era o remanescente do Estácio. Isso são fitas? Fitas cassete impossíveis de ouvir. Eu fiz mais de cinquenta vezes até conseguir ouvir alguma coisa. Tem umas são impraticáveis, mas tem outras que são ótimas. Por que que foi praticado? Porque na realidade é o seguinte, ele era repórter do Jornal do Comércio. Ele usava o gravador do jornal, e as fitas do jornal também. Às vezes tinha três, quatro gravações, ele pegava aquele troço, não tinha problema não, então enfiava ali e copiava. E o pior é o seguinte, a pessoa estava lá, ele estava aqui, ele botava o gravador aqui. Então a voz dele sempre é lá no alto e as pessoas baixinho lá atrás. Entende? Rarissimamente tinha uma voz mais ou menos equilibrada. E fora isso, era na casa das pessoas. Tinha carro passando, barulho de ônibus, cachorro latido, galo cantando. Uma festa completa, entende como é? Que deu uma autenticidade inacreditável. Não era uma coisa de estudo, não. Era de uma espontaneidade enorme. E todo mundo metia na conversa. Ele lembrou isso, o outro lembra daquilo. Coisas que... É incrível a qualidade desse negócio. Fala é incrível a razão. Bem, devemente! Também as vejo delicada do moto! Olha só refeição toda!